No coração da Amazônia, Tefé é uma das cidades do Amazonas com maior crescimento populacional da última década. Cerca de 62 mil habitantes moram no município, uma região rica e diversificada de belezas naturais. No porto da cidade chegam diversos produtos, são frutas, verduras e farinha, provenientes de comunidades rurais. Na área central da cidade, o comércio não para. O fluxo de motocicletas pelas ruas é intenso e constante. Júlio Batalha é de uma família tradicional do município. Um polo de desenvolvimento muito forte. O município de Tefé está entre um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus no Amazonas. E por conta disso, não haverá o tradicional desfile cívico em comemoração aos 165 anos da cidade. E esse povo que vive nela são um povo guerreiro. É a princesinha do Solimões.